Olá amados, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, nós da família evangelizar nossa missão, queremos neste quarto dia da novena de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro nos unir a você, a sua família e principalmente as suas intenções, sabemos que este nome foi dado a Nossa Senhora, Mãe do Menino Jesus, por seu auxílio aos seus filhos, por seu auxílio a cada pedido e por ser sempre presente na nossa vida através do seu Filho Jesus, que que é o Perpétuo Socorro. Nossa Mãe Maria se mostra neste ícone que é não só um quadro, mas uma obra onde nós podemos admirar, observar e nela também aprender. Nós podemos ver neste ícone a segurança do Menino Jesus, né? Assustados pelos arcanjos, o menino sobe ao colo da mãe e tem toda a segurança da mãe que cuida, da mãe que nos olha através desse ícone também nos dizendo, confia em mim, para ser nosso amparo, para ser nosso refúgio, o auxílio e principalmente o socorro diante diante de todas as adversidades, diante de todos os problemas que nós vivemos, que nós passamos. Então, juntos, com bastante esperança na mãe de que a nossa graça se realizará, iniciemos esta novena juntos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quarto dia. Foi a mim que o fizestes. Mãe de Jesus e minha mãe, dai-me um coração generoso para ajudar o próximo e misericordioso para perdoar sempre. Dai-me um coração humilde e manso para suportar suas fraquezas. Jesus disse que faço a ele o que faço aos outros. Por isso, ajudai-me a melhor amar Deus e meus irmãos. Nossa Senhora do perpétuo socorro, socorrei-me na graça que vos peço neste momento. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E neste quarto dia, a obra e a missão, podemos dizer assim, que Nossa Senhora nos pede é dar algo ao pobre. Ou seja, dar algo ao necessitado. Aqueles irmãos que tanto precisam que você hoje possa se dispor a doar algo a estas pessoas. Ó Mãe do Perpétuo Socorro, nós vos suplicamos com toda a força do nosso coração, amparar a cada um de nós em vosso colo materno, nos momentos de insegurança e sofrimento. Que o vosso olhar esteja sempre atento, para não nos deixar cair em tentação, e que em vosso silêncio, aprendamos a aquietar nosso coração, e fazer a vontade do Pai. Intercedei junto a Ele, pela paz no mundo e por nossas famílias. Abençoai todos os vossos filhos e filhas enfermos. Iluminai nossos governantes e representantes, para que sejam sempre servidores do grande povo de Deus. Concedei-nos ainda muitas e santas vocações religiosas, sacerdotais e missionárias, para a maior difusão do reino de vosso Filho Jesus Cristo. Enfim, derramei no coração dos vossos filhos e filhas a vossa bênção de amor e misericórdia. sede sempre o nosso perpétuo socorro, na vida e principalmente na hora da morte. Amém. Que nós possamos, mais uma vez, entregar este quarto dia nas mãos de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, para que ela presente todos os nossos pedidos e a graça que nós tanto precisamos ao Seu Filho Jesus. para que Ele, de acordo com a Sua vontade, com os Seus planos, realize para nós o melhor nas nossas vidas. Não aquilo que nós queremos, mas aquilo que o Senhor acha que nós merecemos. Aquilo que o Senhor acha que vai nos fazer bem. Que assim seja. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Nos encontramos amanhã, para o quinto dia da novena. Até lá.